Me leva para ver o mar Verde mar, verde mar Eu vou? Não vai? Hã? Não são? Não vai, não vai Não vai, na hora do filme não vai Não vai Ai, 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 ai Não, não, não Meu Deus Meu Deus Vamos lá, cara Vitor Vitor Fala, Gabriel Belezeira Belezeira ou não? Beleza Também Tá filmando Tá filmando Me leva para ver o mar Ai, ai, daqui a pouco eu tô Daqui a pouco eu tô Vitor 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 Pra você Fala Beleza Beleza Vale É Ei, vem aqui, vem pra cá Cuidado Oi, tudo bem, Isabela Beleza? Beleza E aí, Felipe, beleza? Oi Ai, Guto Beleza Beleza Kossa Eu fui Grupo Fala E aí Direito D